João Ernesto Ribamar é um dos mais populares políticos brasileiros. Ex-motorista de ônibus, ex-líder sindical, ex-vereador, ex-deputado federal, foi candidato a presidente da república há mais de 10 anos. Entretanto, mesmo liderando a corrida para o segundo turno de sua campanha, João jogou tudo fora quando surtou completamente. Devido ao estresse de campanha, João começou a falar apenas a verdade. Minha fazenda não foi comprada com dinheiro nenhum de mesadinha. Com que dinheiro foi, então? A propina da construção dos estados para a Copa. E entregou podres de seu partido e colegas. João teve sua campanha impugnada e foi preso. Foi preso devido aos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, formação de quadrilha e ocultação de patrimônio. Na prisão, João passou fome e aproveitou para entrar em forma. Somados, João foi condenado a 400 anos de cadeia. Mas seus advogados conseguiram liberá-lo em apenas 4 anos. João Ernesto leva hoje uma vida longe dos holofotes. Socorro! Ajuda aqui! Até que na semana passada salvou a vida de um garoto ao evitar um afogamento. Ajuda aqui! O incidente fez com que o nome de João Ernesto voltasse às pesquisas e seu nome aparece forte para a próxima corrida presidencial. Será que o povo brasileiro já o perdoou? E ele quer voltar? É o que todos queremos saber. Boa noite. Estamos começando mais um programa Roda Livre. E nosso entrevistado de hoje é ninguém menos do que João Ernesto Ribamar. Seja bem-vindo. Boa noite, Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bom, vamos começar com a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. Você continua falando apenas a verdade? Com certeza, Nelson. Então diz aí pra gente, agora que você tá mais magrinho, vários quilos a menos, quanto você perdeu na prisão? Nelson, na prisão eu perdi 80 quilos e a prega rainha. A micilica. A micilica é a mediana, né? É aquela que sustenta as filhas menores. Tem zizi, micilica, são várias. Hoje só me sobra a zizi, que é aquela pendurada, sofrida, derradeira ali e tal. Como Deus, você não tem... Desculpa falar sobre isso, você viu que eu não consigo mentir mesmo. Eu até hoje em dia me controlo através de remédios. Eu peço que, por favor, não façam perguntas assim muito íntimas pra mim, se você não se incomodar. João, de acordo com a sua biografia, escrita pela nossa colega de bancada daqui, a Amanda Pinheiro... Amanda, Amanda tá aí? Amanda? Ela não pôde vir. Como eu ia dizendo, João, de acordo com o livro da Amanda, ela diz que você, apesar de ter cometido os crimes que cometeu, que você é um político talentoso. Um dos únicos capazes de unir o Brasil. O que você tem a dizer sobre isso? Amanda falou isso? Olha, Eugênio, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje em dia, eu... O negócio é ficar em casa, sabe? Com meus filhos, com a minha família. É isso. Por quê? Porque eu tô de tornozeleira, não dá pra sair mesmo. Quando sai, dá uma merda, rapaz. João. Ô, que honra. Oi. O que ele quer saber mesmo é se você pretende voltar pra política. Ah, nem fudendo. Não, eu, sinceramente, eu aprendi a minha lição, né? Você acha que política e honestidade não combinam? Assim, até dá pra ser honesto na política. Então, por que não? Ah, tem muito ladrão. Porra, mas tem ladrão pra cacete se gritar. Ô, ladrão! Todo mundo sai correndo, mas não sobra um. O carro já tá chegando, tá, seu deputado? Olha só. Mandou muito bem. Achei ótimo dele. Todos vão adorar. Me identifiquei muito. É, a parte da Praga Rainha, imagina. Eu sou muito seu fã, na verdade. Eu sempre fui seu fã. Você sempre foi meu ídolo. Eu queria até pedir uma coisa assim. Não tem como dar uma tosse. Ah, claro que sim. Cadê sua caderneta? Não, não, quero ir no peito mesmo, pra ficar marcado. Sabe, todo mundo olhar pra mim lembrar. João, ladrão, roubou meu coração. Eu sempre votei no você, sabia? Eu sempre votei, sempre vou votar. Votei na vida inteira. Todo mundo foi com esse voto. As pessoas ficam te perseguindo politicamente, mas você é honesto. Você não roubou. Não, roubei sim. Não roubou não. Foi a Globo que tá querendo pra ser aquele dia que você roubou, você não roubou. Tá, 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 tá. Tá tendo uma cuspidinha em mim. Eu, eu, eu... Escreve pra ficar pra vida inteira. Vou tatuado. Ai, que esguei! Ai, eu toquei, eu toquei, eu toquei. Tá úmido, eu perdi a caneta. Não importa a caneta, deixa pra lá. Todo mundo perde alguma coisa aqui. Eu acho que eu vi uma espiga de milho. Por que como a gente tirar pelo menos uma selfie te dando um beijão? Sem beijo. Por favor, mas só beijando teu rosto. Beijando eu quero mesmo, sinceramente. Vai ser politicamente correto. Não, 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 eu aparo o gramado. Eu tenho que ir mesmo que o meu carro chegou. Tá bom, tá bom. É uma pena, vai ficar pra uma próxima, tá? Fica pra próxima. Me manda uma mensagem no privado. Eu vou te mandar, você me responde no direct? Não, é meu mesmo, assim? Tá bom. Leve ele com cuidado, hein. Tá, eu vou. Marcelinho? Entra aí, João. É de você conversar. Vai de sacanagem, que medo. Não, eu vou entrar. Eu tava só pegando o imposto. Pra onde é que a gente tá indo? Já, já, você vai saber, João. Vou te falar, hein. Você, na campanha, virou as costas pra mim. Que traíra. Traíra? Eu sou traíra? Eu sou traíra? Ah, que grosseirinha que é isso? Você é traíra, João. Você é traíra. Esqueceu que lá no segundo turno, você começou a falar a verdade, estragou tudo, hein? Você esqueceu o papelão que você fez na Lava Jato? E deixar bem claro também que, embora pese algumas alegações, nesse sentido, de minha parte, não há qualquer desavença pessoal para com o senhor. O que vai ser determinante aqui são as provas e a lei. Tá certo. Certo? O que o senhor, vossa excelência, tem a dizer sobre o seu sítio em Petrópolis? Excelência, antes de uma questão de ordem apenas, a defesa não reconhece o sítio como sendo propriedade... É, meu. Fala baixo, animal. É o quê? Isso não tá nem no processo, ninguém sabe. Bom, agora eu sei. Ah, porra, aí você falou alto, ele ouviu, senhor. É, realmente, aquela parada não ajudou muito. Não ajudou ninguém, João. Eu tentei ser um candidato honesto, né, Marcelino? João, na política não existe traição maior do que ser honesto. Sejam bem-vindos. Porra, meu irmão, o que é isso, cumpadre? Esquiva, esquiva. Esquisito pra porra, hein, malandro? Peraí, bom, o que é essa casa aqui? Eita, porra! Vampires? O que esse corrupto quer falar comigo? Tão, meu João. Apenas conversar. Marcelinho, tô sentindo o cheiro de enxofre. Tá vindo da sua calça, João. Eu sei. Sei comigo. Você, rapaz, me decepciona a cada minuto, fazendo amizade com vampiros. A cadeira de vampiros. Meio bichona, né? E olha aqui como é que você pode fazer amizade. Um homem que mata pessoas da sua família. Isso aqui é parente teu. Tá querendo enganar quem? Isso aqui é uma chacina, uma família. Isso aqui deve ser um primo teu, um sobrinho. Uma criança que ele matou. E aqui, uma prima, um ila. Aquelas que usam pochete, aquelas primas. Né? A tua família já tá de rosa. Tudo mundo sabe. João. Eita, gente, mas surgiu do nada, hein, gente? É uma honra recebê-lo em meu lar. Mas antes de começarmos, preciso tomar uma precaução. O que foi? Entendi. E eu, cegueta, porra? O que é isso? O que é isso? Sou eu, sim. Qual que é isso? O que é isso aqui? Pra que serve isso? Coisa rápida, João. Apenas me certificando de que você não tem um gravador. Logo, libera-me. Meu Deus, que isso, que isso? Ele tá dando um cavuco aqui, irmão. Meu Deus, olha. No river, I'm... Tá vendo o sorriso de canto de boca? Saudade da cadeia. Que é que acabou, irmão? É o nível do óleo que tá checando? Que que é isso, gente? Belo golpe de marketing. Ah, não, isso não foi golpe, não. Isso aí foi de verdade, tá? Só podia pedir pra ele sair que eu não consigo me concentrar aqui. Olhando o equipamento. Agora que é beijo. Agora que é beijo. O que é isso? Depois de fazer o que fez, agora que vai pedir o beijo? Beijo é antes. Palhaçada. Sem mais delongas, João. Já fui de tudo na política brasileira. De prefeito a deputado, de senador a ministro. Fui quatro vezes vice-presidente. Já não almejo mais nada. Estou velho e prestes a me aposentar. Mas ainda tenho um sonho. Eleger um presidente pelo meu partido. Porra. É, João, João. Calma pra pressa. É, palhaçada. Calma, peraí. Mas, assim, o que o senhor poderia oferecer pra gente? Eu sou o presidente do maior partido do país. Tenho maioria na Câmara e no Senado. STF na mão. Maior tempo de propaganda eleitoral na TV. E contato com os maiores financiadores. Com a nossa máquina partidária e o nome de João à frente nas pesquisas. A presidência é nossa. Ninguém nos bate. Então, João. Marceline, você tá louco? Pode parando aí, tá? Acabei de sair da cadeia. Então, você vai cumprir a sua pena, João. Eu estou de tornozeleira ainda, porra. Com dois telefones, mas eu te livro disso. Na verdade, um. João, é a chance da sua vida. É a chance de dar uma volta por cima, de limpar sua biografia, João. Você tá louco, Marceline. Eu confessei todos os meus crimes. Eu fui o maior corrupto da história desse país. Quem é que vai votar em mim, gente? Seus eleitores, João. Você é corrupto, mas é o corrupto que veio de baixo. É por isso que eles amam você. Já não. Você tem a mesma moral dos seus eleitores. Você não é melhor do que ninguém. João, ladrão, roubou meu coração. 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 Eita porra! Os japonês da federal! Esquima, esquima, esquima! Novinho! Faz conta da juíza? Já vai! Meu telefone! Estou empurrando meu filho! Já vai! Ai, que dó! Já vai! Que dó, que dó, que dó! Ai, meu Deus! Ai, já vai! Já vai! Já vai! Mamãe cagada! Já vai! Isso aqui não faz! Já vai! O que é seu obrigado? Quer você? Ah, eu pedi sushi, pai. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu, bom dia. Até a próxima. Valeu. Ele pede sushi ou pauzinha no meu cu? É isso? No último mês, os índices de produtos e serviços ficaram, na média, 5,99% Você não vai querer comer, não, pai? Obrigado, já comi. Aqui é Pedro Rebendo. Você sabe muito bem que é isso. E sabe também que eu não preciso prometer nada. Meu compromisso não é apenas com você, eleitor. Mas com os meus valores, minha família e Deus. Quem é esse idiota? Esse idiota tá em primeiro nas pesquisas, pai. Chega de políticos corruptos. Chega de doutrinação nas escolas. Dê um basta a esses políticos de sempre. Dê um sonoro não ao que é antigo. Abraça o candidato que é seu amigo. Que mulher? Pedro Rebendo vem limpar o karma. Vai liberar o corte de arma. Que isso, gente? Matando lixo. E acabar evitando a ideologia de governar só pra minoria. Puta! Isso vai dar uma cagada. Dê um sonoro não a todo o resto. Pedro Rebendo é o único que é honesto. As bichas vão tacar fogo é nele. Jura mesmo que esse cara tá em primeiro nas pesquisas? Cê jura que cê quer falar de política, pai? Cessa. Portugal é muito frio nessa época do ano. Eu sei, pai. Eu tenho Google. Tá precisando de algum? Não. Não tô precisando de nenhum dinheiro seu. Eu ganho o meu próprio dinheiro. Pai, quando é que cê volta, hein? Pai, por mim nunca, pai. Eu vou ficar com saudade. Acho que a irmã já foi embora lá pro Canadá. Não manda nem notícia. Olha só, pai. Eu amo você. Tá? Mas não é fácil ser seu filho. Sim. Cê me entende, né? Claro. Entendo. Aí não é só você ou a gente, pai. É isso tudo. Olha pra esse país. O Brasil tá acabando. Isso aqui tá virando uma terra de ninguém. E eu detesto esse país. E se eu disser pra você Que eu ainda posso. Você, pai? É, eu. Cê me ensinou a não acreditar em político, lembra? Cê viu meu celular? Ah, eu quebrei sem querer. Mas compra outro lá, é mais barato mesmo. Tudo bem, pai. Tchau. 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 Tchau! Joia quatrozeita fiel é meu negócio. E o que eu tinha dentro de casa, eu já queimei a porra toda. Porra é essa, bicho? O que é isso aqui? De nada. A notícia do dia é o lançamento da candidatura à presidência da República de João Ernesto. Ele mesmo, o candidato sincero da eleição retrasada, está de volta e, dessa vez, pelo PLDB. Esse país é uma piada mesmo, né? O cara mal sai da cadeia e já quer sentar na janelinha e virar presidente da República? Onde já se viu, meu Deus do céu? Amanda, você consegue me explicar essa loucura? Você que conhece o João tão bem. Olha, Ricardo, eu não acho que seja assim uma loucura. O quadro político do Brasil hoje é terrível. Ao menos o João já cumpriu a sua pena. Ele se aliou ao PLDB do Ivan Pires. Mandinha, tem dó. Vampires. Não dá. Ricardo, o João mudou. E, dessa vez, pode ser diferente. Dessa vez, ele pode ter as rédeas da campanha em suas mãos. Olha só, João, você precisa renovar o seu discurso, renovar o seu projeto de governo, renovar até o seu visual, entendeu? Entendi, porra, irmão. Quer me matar, cacete? E vamos tirar essa tatuagem aqui pra ontem, hein? Tirar a tatuagem, você tá louco, rapaz? Tá escrito democracia aqui, ó. João, você tem demo escrito na sua mão direita. Você quer perder o voto dos evangélicos? Ah, é. Faz sentido. Pode entrar. Pode entrar, por favor. Opa, que porra é essa, irmão? Isso não vai doer, não. Eita que pariu! Isso não é pra caralho! O que é isso, rapaz? É bom pra aprender a não fazer mais isso. Meu irmão, tá doendo. O que é isso? Cadê o cabeleireiro, gente? Ninguém mexe no meu cabelo, não, hein? Ih, é o cabunda. Aquele que trabalhava com aquela senhora. Ô, João, acorda. O cabelo do Pedro Rebeto é muito mais bonito que o seu. Você precisa dar uma repaginada no visual, sei lá, uma cor diferente, né? Ih, que tal a caju? A caju tem o cu, viado. Olha aqui, não. Não tem negócio de a caju. Você tem tita laranja, querido? Oi? Vem cá, João. Olha só, o bom desse visual é que você pode falar besteira que for que o pessoal vai continuar votando em você, né? Ih, o que você achou? Marcelinho, eu achei uma merda. É, eu também. Muda tudo. You're fired! Obrigado. O cabunda ficou magoado. Você tem 30% do eleitorado na mão. 30% de maluco que vota em você sem nem pensar. O mais 10% a gente garante o segundo turno. É. A gente pode dizer que agora eu sou honesto. Eu ainda tô pagando esse pessoal pra fazer isso comigo? Não, João, o segredo é a família. Pedro Rebeto mesmo tem uma família linda. Você precisa voltar pra suas mulheres, João. Infelizmente não vai dar. Marcelinho, é que Deus a tenha, né? Ela morreu? Porra, tudo bom, Ivan? Chegou, não avisa a porra nenhuma. Quando é assim, dá só um cutuco pra gente saber que é você que chegou. Não, essa voz é que ele tem meio de cadáver. Bom, enfim, não vou nem comentar nada. Não, não morreu não. Mas gostaria muito que tivesse que Deus levasse ela de vez, entendeu? Por quem dos infernos puder. Bem, João, alguma mulher você tem que ter. Candidato à presidência sem mulher não vence. Se vira! Amanda? Oi, João. Nossa, como você tá linda, hein? Vem cá. A gente vai jantar? Ah, eu não comentei com você? Não. Amanda. Você disse que ia me dar uma nota exclusiva sobre os bastidores da campanha. Um encontro de trabalho. Mas isso é trabalho, meu amor. Não me chama de meu amor. Desculpe. Isso aqui não tá parecendo um encontro de trabalho. Tem vela na mesa. Nada a ver. Ih, que bobagem. Vela, óleo, tem vela, procissão, tem vela e isso aí por... É alguma coisa romântica? Tô te dizendo, isso aqui é estritamente profissional, meu amor. Baza, 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 baza. João, é só um jantar romântico. Que isso, não te tiro aqui? Louca, Deus, velho. Que jantar romântico? Pelo amor de Deus. Tô te falando que isso aqui é profissional. É uma coisa estritamente profissional. Chardonnay. Isso aqui é a safra maravilhosa. Notas de IP amarelo. Isso foi colhido pelas freiras mancas da Patagônia. Uma coisa maravilhosa. Sim. Vinho, ué. Santa Ceia tinha vinho também. Lava os apóstolos lá e todo mundo sabe que não era nada romântico. Um momento até muito delicado pra Jesus. Eu não vou nem de lembrar, tu soube da história, né? Tudo bem. Pra relaxar só, isso aqui. De bolinha, não te sentiu nem o tanino. Vamos começar. Tinha que ter dado só uma sentidazinha. Que é caro a beza. Deputado, o que o motivou a voltar pra política? Antes de responder sua pergunta, gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta rapidamente pra você? Claro. Quer casar comigo? Quê? É, profissionalmente falando, é claro. João, como é que casamento pode ser um assunto profissional? Eu vou te explicar exatamente, só deixar aqui o que acontece. Essa coisa de ser candidato à presidência, sabe? Eu tô precisando, tô precisando de uma esposa. É, e assim, não dá. Presidente que não tem esposa, que é solteiro, divorciado, o candidato não se elege. Então, assim, como eu e você, a gente já teve um... Parou. Parou. A gente não tem mais nada. E o que a gente teve foi um erro. Um erro? Que a gente pode consertar. Amanda. Era só que faltava. Sai da minha mão. Ai, meu Deus. Amanda. Amanda, peraí, Amanda. Amanda, me desculpa. Eu tô pedindo desculpa pra você, Amanda. Eu não sei o que me deixa mais furiosa. Se essa é a sua ideia idiota de casamento ou a sua candidatura. PLDB, João. Jura. Que diferença faz? Todos os partidos são corruptos. Isso não é verdade. E você não precisava esclachar. O que o Ivan Pires te ofereceu? Uma segunda chance. Pô, Amanda, eu sou jovem. Sou político. Eu posso mudar isso tudo. Eu tô com um projeto de reforma política. Posso mudar tudo, Amanda. Você acha mesmo que vai conseguir convencer o Ivan Pires, senadores e deputados a ganhar menos e fazer mais? Se eu tiver o povo do meu lado, sim. O Ivan Pires tá te usando, João. Eu não nasci ontem, não, Amanda. Mas é vaidoso. Tá no mesmo. Não conta comigo pra nada. Amanda. Vamos conversar. Pra que sair assim, Amanda? Oi, filho. Tudo bem? Mamãe já tá indo te buscar. Tô chegando. Porra, chato pra caralho, hein, irmão? Mete o pé, pô. E aí, João? Como foi? Ela aceitou? Nada, Marcelo. Não me deixou aqui sozinho. Puts. Muito chato isso, meu amigo. Muito. Muito chato. Então, vamos partir pro plano B? E plano B? Plano B, João. Sua ex-mulher. Nem a cacete. Não, não. Não quero saber mais de Isabel, não. Pelo amor de Deus. João, nós não temos tempo, João. Não, não, não. Não inventa moda. Deus me livre, Isabel. Eu já me livrei daquela dentalha toda. Chega. Olha só. A Isabel é a mãe dos seus filhos. Você já conhece ela. O sonho dela é ser primeira-dama, entendeu? Já é, porra, já é meio caminho andado. Você não vai encontrar ninguém tão cedo, João. Tá bom, moça. Tá, eu falo com a Isabel. Sabia que você ia tomar adesão sensata, João. Pode deixar ela entrar. Oi? Entrar? A Isabel tá aqui? Dona Isabel, o homem já tá no ponto, já tá no grau. Vai lá e não deixa ele escapar, por favor. Deixa comigo, Marcelinho. Parece que ele me conhece. Oi, João. Eita, porra. Tá rindo pra quê? Ninguém contou piada aqui? Baixa esse sorriso aí, Isabel. Eu senti tanto a sua falta. Não fode, tá? Fiquei quatro anos em cana, tu nunca foi me visitar um dia. Não, não, eu fiquei com medo de chegar lá, aparecer por lá e eles me prenderem também. Tá, tá. Sem sorriso. Tá sorrindo de quê? Vamos direto ao assunto aqui. Seguinte, precisamos de você pras eleições. Pras eleições e pelo menos dois anos de mandato, né? Porque, João, olha pra mim. Não precisa, já tô falando. Olha pra mim. Já preciso olhar. Olha. Ok. Eu vou ser a primeira dama. Caceta, tá sorrindo muito. A primeira dama tem que ter um sorriso discreto, sorriso de Mona Lisa. Olha, esse é o combinado, hein? Tá. Dois anos de mandar, tá bom. O que que é? Tô com coceira, não. Não é coceira, não. A gente bem que podia voltar a se acertar. Porque assim, ó, eu sei que te incomoda em mim. Não sabe. Eu sei, sim. Não sabe de nada. Eu até marquei uma plástica. Mentira que tu marcou. Olha aí, hein? Vejo o futuro. Marcou plástica? Ah, que que daí de repente a gente consegue reavivar aquele fogo. Você vai ter uma paixão nesse ar. É, quem sabe. Aí pode até rolar um negocinho aí. Eu vou ligar pro médico agora. Porque é emergência. Talvez eles atendam agora mesmo. Agora? Já faz o pré-operatório agora mesmo aqui, ó. Tá apressadinho? Não, é porque eu quero o teu bem. É pro teu bem. Ô, mocinho. Eu aqui. Tá rolando? Ele viu. Ah, ele viu. Eu queria uma, uma, uma champanhota aqui. Que elegância pra champanhota. Então tá bom, meu Deus do céu. Deve tomar champanhe pra... João! O que foi, porra? Não. Não mesmo. Ai, gente. Nossa! O tamanho acertou o tamanho, meu amor. Aí, você viu direitinho, João. Eu te amo, João. Muita língua. Muita língua. Muita língua. Ai, adoro você, cidade. Arrancou o lóbulo aqui. Acorda, Brasil! Vamos começar a semana com os dados da última pesquisa eleitoral da revista Seja, que saiu neste final de semana. O senhor Ernesto disse a campanha com 32% das intenções de voto, atrás da pena de Pedro Rebento com 38%. É, pessoal. Parece que a corrida presidencial começou de vez. Quem viver, verá. Fato venéreo, eu tenho ou não tenho pinta de parlamentar. Quem não tem dinheiro, conta história. Vota preto, vota branco, todo mundo vai votar. Opa, o meu coração, toma o coração, João! O cara aqui, João Ernesto, candidato a Neste. Presta atenção aqui, ó, boca de caçapa. Dá aquele sorriso. Por um sorriso mais bonito, meu amigo. Aqui, ó. É isso aí. Mandaram eu tomar no cu, mas foi com carinho. Claro que eu dou um beijo, pega no vodavê. Eu já me lembro. Porém que eu senti uma parte estranha. Se ele for, vai ter bolsa pra todo mundo. Bolsa pra família toda, vai ter camisinha. Vou ocupar o bote de poder, que é uma maravilha. Camisinha sem lubrificante, que é pra dar aquele... Eita, que deleta. Vamos votar, minha gente. Gente, vote no João, hein? Que roubou seu coração. Vou botar conduíte nesses negócios todos aqui, hein? Que quem vota no João, rapaz? Adão de coração, ele é ladrão de coração. Já foi, Selsinho. Selsinho, tá chato hoje. Manda prender. Eu quero ver o sorriso bonito na minha campanha. Vamos dar uma branqueada nisso aqui, rapaz. Que tá tudo bem amarelado, hein? Bota essa liga. Ganhar um kit também que tá com a bapha, que eu vou te dizer, irmão. Parece até que comeu um cadáver de coca. Você tá mais linda, gente. Coloca um voto de emoção. Marcelinho, você crença tá toda mijada aqui. Ótimo, João. Crença mijada dá voto. É mesmo? E se cagar, então? Aí é primeiro turno. Eu posso fazer pepinho em você. Muito obrigado, Selsinho. Mija no Ivan. Eu tô cagando pro Ivan. Também se é. João Ernesto e Pedro Rebento estão empatados. João não para de crescer nas pesquisas. O que a senhora tem a dizer sobre isso, candidata Marisa Valente? Dá pra reverter? Olha, Ricardo, eu acho difícil. Estou com 12%. Eu não tenho discurso agressivo do Pedro Rebento e nem o dinheiro, nem o tempo de TV do João Ernesto. Mas para o PMH, o partido mais humano, partido que eu fundei há tão pouco tempo, chegar em terceiro lugar numa primeira eleição não é pouca coisa. Já saímos vitoriosos. Candidata, se você tivesse que escolher um candidato pra apoiar no segundo turno, quem escolheria? Olha, Amanda, o PMH quer começar esse país do zero. E esses dois estão abaixo de zero. Mandinha, tudo bem com você? Tudo ótimo. Estou orgulhosa da sua campanha. Se meu pai estivesse vivo, ele ia te apoiar, eu tenho certeza. E pensar que eu e seu pai já fizemos campanha pro João Ernesto. Esse enganou direitinho todo mundo, não é? Pode contar com o meu voto, candidata. Eu quero mais do que o seu voto. Ah, desculpa, Marisa, mas eu não posso fazer assessoria. Você pode mais do que isso. Nós precisamos de uma boa candidata para a Câmara. De uma boa deputada. Ah, não. Não, não, nem pensar. Você é jovem, você tem ideais, é honesta, é filha de um grande sindicalista. Tem valores, é respeitada, é conhecida. Por que não? Olha, Amanda, se os bons ficarem só comentando o último escândalo do dia, nada muda. A política só vai melhorar mesmo quando os bons forem maioria lá, em Brasília. Câmara, não. Não, não, nem. Olha, olha. Amém. Quem é? Foi eu, Isabel. Isabel? Onde é que tá no hospital fazendo cirurgia, mulher? Já fiz. Quer ver qual é que ficou? E aí? Gostou? Ué... Mas tá... Parece que tá igual. Como é que cê pode dizer isso dos meus peitos? Não. Ah, porra. Era o peito. É que eu achava que era... Ué, mas não era isso que te incomodava? Não. Era... Deixa pra lá, Isabel. Viado! Viado! João! Como é que cê pode não me querer, João? Não. Ai... Tá bom não, Ivan. Vai chupar o canavial de rola, vou te levar pro pau de arara. Você pegava na casseta de verdade. E você cantava no microfone como queria. É que tu levava teus meninos pra amarrar lá e tomar chupotada. Abaixa, chuto. Marcelo, como estamos? Nada bem, Ivan. Tá bom não. O debate tá quase chegando no final, praticamente com as mesmas perspectivas no começo. As redes sociais tão completamente polarizadas. Metade tá com o João, metade com o Pedro rebento. Eu acho que o segundo turno tá garantido, mas... Isso não basta, eu sei. Você preparou o discurso final do João conforme ele pedia? Preparei. Mas não sei se vai surtir efeito confiar só no discurso final, entendeu? Pra funcionar mesmo, o João tinha que ser o último a discursar. Deixa comigo. Bem, vamos às considerações finais de cada candidato? O primeiro candidato a falar será Marisa Valente. É por isso que eu não vim até aqui pra perder. Vim para tirar a política brasileira das mãos desses velhos gangsters que estão há 500 anos no poder. Comigo? Bandido, ladrão e corrupto. Não terão vez. Porque eu sou o Pedro rebento. Eu prendo e arrebento mesmo. Por favor, por favor, peça a fantéia. Por favor, que não tenha um bocado. Vamos ouvir agora o candidato João Ernesto. Último a falar. Candidato. Agora o negócio é sério aqui. Olha, sério. Pai do Senhor. Meus amigos, gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Seu filho é pego roubando no colégio e não te conta nada. Você pergunta, meu filho, você roubou e ele mente. O que você faz? Dá uma bronca? Coloca de castigo? Mas e se ele fala a verdade? E assume. Você também dá uma bronca. Mas você fala que ele fez o certo. Pois ele assumiu. Eu perdi uma eleição porque eu falei a verdade. Delatei amigos e parceiros de anos. Quase. Já provei minha honestidade. E agora quero mudar. Quero mostrar que dá pra ser honesto na política. Portanto, meu amigo eleitor, nesse domingo você tem a chance de escolher. entre o ódio, o revanchismo, a truculência ou a verdade, a tolerância e o mais nobre dos sentimentos, o perdão. Sou João Ernesto, filho do Brasil e mereço uma segunda chance. Boa noite a todos, muito obrigado e um bom voto. Boa, João! João? E ai? Já sabe que deu a pesquisa de boca diurna? Já. Já temos. Presidente! Sacanagem, Marcelo. Presidente, cara. Eu vou mudar esse país. Eu vou aprovar as minhas reformas. O Brasil tem salvação, sim, Marcelo. Tem sim, cara. Obrigado. Um brinde à vitória. Oi. Liguei só para te dar os parabéns. Acabei de ver a lista dos deputados eleitos. Obrigada. Excelência. E a gente se vê em Brasília? Olha, eu sou da oposição, João. Ué, a gente pode tentar fazer um acordão. A deputada! A deputada! Vem lá, pessoal! Eu não sabia, João, eu não sabia! Eu te amo, você amou, você amou, pelo coração! Obrigado! Eu só queria um político honesto do nosso Brasil, meu Deus. Obrigado, João! É solene, é solene, Isabel. Eu não ri assim, não. Eu ri com solenidade. É para rir tipo ópera, não é para rir tipo maracanã. João, é vitória, é vitória. É, vitória, não é puta. Vou tomar as dentes, além de mais peito? Ai, João, que chato! Como é linda! Parabéns pela filha, hein? Não é minha filha. Ah, netinha, lindinha! Minha mulher. Eita porra, que fura! Mas isso não come de jeito nenhum, não tem mais pau para isso, não é, Marceline? Trabalha muito na azulzinha aqui, o que é? Como é que pode? Me arrumaram isso, é a dele, essa... Isabel, sem muito sorriso, o momento é solene. Vamos ficar mais sério, mas tá? Ô, presidenta! Obrigado. Muito obrigado. Tudo bem, presidenta? Tudo bem não tá. Se estivesse bem, tava bom. Mas não tá bem, também não tá bom. Eu não consigo entender o que ela fala. Eu jamais imaginei que esse dia, dia de hoje, viesse a chegar. É, mas o importante é que a senhora foi uma presidenta competente, habilidosa, responsável, capaz, não é? E cumpriu o seu mandato. Eu consegui. E eu não teria desistido se eu não conseguisse mais, eu consegui. E não foram um, foram quantos? Foram dois. Sem sombra de dúvida, se não são dois, são o quê? Um. Mas não foi um, foram dois. Porra, eu não entendo muito o que ela fala. Às vezes eu me sinto meio incapaz, minha mãe. Por que você tava falando? Eu meio que me deu uma perda de dinheiro. Agora, a coisa das crianças que a senhora tem com as crianças, eu acho muito importante. Eu não tenho nada contra a criança, eu gosto da criança. Eu sei. Eu acho que a criança é um ser como um cachorro, um ser sagrado. Quer parar por aí? Vamos parar. A gente volta nesse assunto. Não, não, não. Sistematicamente. Sistematicamente. Isso me aborrece no momento agora. Não quero que a senhora se aborre. A senhora é tão delicada, né? A senhora tem um sorriso. A senhora me lembrou o tempo que a senhora foi miss. A senhora foi miss, né? É, muito pouca gente sabe da minha bibliografia, biografia, tudo o que. Eu fui Miss Garota Uva. Olha, Miss Garota Uva devia tá foda. Ela não sou mesmo de gente pra concorrer. Eu era muito delicada naquela hora. Mas que churri, vanguinho. A senhora teria alguma dica pra me dar? A dica? É esse negócio da dica que fica a dica, a dica. Já tu arrependo totalmente. Eu diria o seguinte pra você. Fala. Abre o olho e cuidado com o teu vice. Aseline Elegida Elegida. O que é isso? Cinco agora. Bem lembrado. Vice-presidente, né? O que você está fazendo sentado na minha cadeira? Você tem razão, João. Tenho tudo bem. Foi inadequado de minha parte. Por outro lado, espero que você não seja do tipo centralizador. E se esqueça de quem o ajudou a chegar até aqui. Claro, claro. Eu gosto de participar dos governos aos quais eu apoio. Aliás, eu já tenho alguns nomes para o seu ministério. A sua ajuda e experiência serão importantíssimas, vice-presidente. Me ajude. E eu ajudarei. Marcelinho, sou eu. Queria que redobrasse a minha segurança, ouviu? João, você é o homem mais protegido do país. Para que mais segurança? Depois eu te explico. Oi, João. Eita, porra, que susto. Meu Deus, o nome? O que é que tu quer? Tenho um nome para o Ministério do Turismo. Paulo Camargo Vieira. Ah, legal. Bacana, mas na próxima vez faz bonitinho que nem todo mundo. Dá uma ligada para o celular. Então usa o celular em Brasília. A gente nunca sabe quem pode estar por perto nos ouvindo. Eu já percebi isso. Sempre que eu tiver um nome para o Ministério, eu te procuro. Não faz isso não, pelo amor de Deus. São 40 nomes, aí tu vai me quebrar. Eu preciso tomar meu remédio. Sinceramente, eu não tô legal, não. Tomar meu remédio para ver se eu tava quebrado aqui. Porque, ó, eu queria te pedir uma gentileza, viu, Ivan? Da próxima vez. Como é que a torra do homem saiu com o carro em movimento, gente? Deu uma cambotinha? Homem sinistro da porra, bicho. Deu um rolamento de jiu-jitsu e saiu daqui. Vai. Valfrido Pereira, na cultura. Ok. João. Ah, porra. Claudio Hoffman, na saúde. Amorista, porra. Que não esteja lá, que não esteja lá, que não esteja lá, que não esteja lá. Não tá? Não tá. Tu viu isso? Tava... Eu tava olhando pra... Porra. Isso. Amigoela, amigoela, amigoela. Eita, porra. Eita. Pegou no gogó, pegou no gogó. Cadê? Cadê? Pesadelo, porra. Pesadelo, porra. Parar de comer manga com leite. Tá dando merda aqui e aqui. Ai, meu Deus do céu. A visão não é das melhores, mas pelo menos... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eita. Oi. Puta ai. Meu carinho. Ainda ronca, vocês. Como é que eu quero fazer com isso? Eu acho que eu tava drogado. Não é possível. Opa. Pãozinho? Aí é forte pra mim. Porra. Eita. Oi, meu. É por cima e por baixo, Tiago. A sinfonia. Mandou outro? Se botar uma palheta, toca o brasileirinho, meu pai. Que que é isso? Ô, João. A gente precisa agendar a reunião dos ministérios. Eu já conversei com... João? Que brincadeira é essa, rapaz? Vai embora. Você tá escondido? Que merda é essa, João? Eu estou escondido, sim. Mas... Fala abaixo. Aqui é alho, cruz. Que que é isso? Pra me proteger dos vampiros. Eu já encomendei, inclusive, a estátua de sal grosso do Niemeyer, rapaz. Só me dá de Deus, não. Ele não me deixa dormir. Ele não me deixa comer. Ele não vai me deixar nem governar, Marcelinho. Tá ruim pra mim o negócio. Mas ele é conhecido por isso, João. Mas ele é esquisito. Ele é muito esquisito. Ele aparece em todos os lugares. E parece o Batman. João. Eita, porra. Eu tô falando pra você até tudo. E dá uma fisgadinha que eu vi. E ele e Mário Maciel na Casa Civil. Tá ok. Tá, não tem dúvida. Volta agora, rapidinho. Só um segundo daqui. Só me tira uma dúvida. Tô te falando. O Niemeyer é com o G ou com o J, hein? O que é? Porra, sumiu. Tu viu sumir? Ô, Marcelinho. Tô achando que eu vendi minha alma pro diabo. Você entendeu, João? O diabo é que deve a alma pros vampiros. Eita, meu Deus. Agora relaxa. Vem comigo. Eu quero te mostrar uma coisa. Vem. Vem. Isso aqui, João, é a famosa sala de cinema do Palácio do Alvorada. Tem melhor sistema de som, melhor projeção de imagem, melhores poltronas. Tudo do bom e do melhor. Uma regalia pro presidente da república, né? Maravilha. Adoro cineminha. Pode mandar pipoca. Sabia que você ia gostar. Isso aqui, João, é Raíssa Bentes. Ela é curadora aqui do espaço. Prazer, hein? Ela que escolhe os filmes que são exibidos aqui. É um prazer receber o senhor aqui, presidente. Nós temos hoje vários filmes novos. Ai, filme novo. Adoro. Quem transforma é novo? Maravilhoso. Você gosta de campanha? Não tive muito tempo de assistir os filmes, né? Veloz e Furiosa deve estar no 15 já, né? Já deve ter até crescido o cabelo, não vem dizer. Qual que você tem, né? Nós aqui só trabalhamos, presidente, com filmes nacionais. Tá de sacanagem comigo, né? Não, João. É uma forma de estimular a produção nacional, entendeu? Você, como presidente, tem que dar o exemplo, né? Chato. Acho chatíssimo. Ah, tá de brincadeira que não tem um nem dos antigos. Não precisa ser lançamento, não. Pode ser um. Ó, sabe quem eu gosto? Chuck Norris, gênio. Van Damme, brilhante. E o Stallone. Não tem desses, não? Tudo bem. Tem que ser nacional. Vamos ver aí, comédia. Você é comédia. Tem os filmes do Rassum. Deus me livre, porque eu não suporto este gordo do demônio. Não gosto desse cara. Ele ainda tá mais gordo, João. Nem piorou. E ele emagreceu, perdeu totalmente a graça, ficou envelhecido, acabou uns 15 anos da vida dele ali. Como é que pode a pessoa se estragar, jogar uma carreira adiante? Eu nunca achei ele engraçado. Sempre achei ele exagerado. Um cara fica tudo meio gritado. Aquele humor meio careteiro. Não gosto, porque o humor é aqui, ó. O humor é aqui, ó. No olho. Aqui, ó. Aqui você passa tudo aqui, ó. Aqui o sorriso, a gargalhada. O palhaço, o clown, o clown. Eu não fui artista por pouco. Eu não gosto dele. E eu gostava quando ele fazia aquela dupla com o Magrinho na televisão? É, não vejo a televisão. Ali ainda tinha uma coisa, porque a química deles era muito boa. Eu gostava mais do Magrinho, porque o Magrinho era mais engraçado que ele. Mas ele ali ainda jogava no carisma, com a garra bochecha rosa e tal, não sei o que. Emagreceu, ficou acabado. E ele e o Magrinho tinham um negócio. Mentira. Tinha, tinha negócio de bumbum ali. Tinha uma parada. Epa! Pessoal anterior, artista, né? Mas a passiva mesmo era o Magrinho. Era a passivona de Nilópolis, conhecidíssimo. Mas tudo bem, vamos lá. Tem que ver aí um negócio desse aí mesmo? O que você tem aí pra me mostrar aí? Então, é a história de uma professora de classe média desempregada. Tá prestes a perder o apartamento da família que ela vive. Ai, piada. Então, aí ela vai trabalhar, dando aula de violino, numa periferia de Recife. E aí ela encontra um menino negro, que tem uma habilidade muito especial pra música e tal. Mas esse menino tem um irmão, que se envolve com o tráfico. Daí ela se envolve. É uma estética maravilhosa. Ele dormiu? Ele dorme de olho aberto? Belo mistério esse aqui que você escolheu. Como é que é, meu irmão? Eu escolhi? Não, não estou brigando com o senhor, não. Pelo amor de Deus, fique tranquilo. Mas eu não escolhi, né? Eu não conheço ninguém que tá nessa foto aqui. Eu não sei o nome de nenhum deles aqui. Eu não tenho culpa de você ter passado tanto tempo longe de Brasília, João. Nós devemos esses cargos. Mas é que, respeitosamente, vou lhe falar uma coisa. Só tem homem, branco e rico. Cadê a diversidade da parada? Eu também já pensei nisso, João. Eu não consigo entender pessoas dizendo na minha cara... Ô, neném, agora não pode. O tio tá trabalhando. Depois o tio vai lá na creche brincando. Vai ser filha de alguma funcionária que entrou aqui bonitinha. João, bonitinho, vai tirar uma selfie. O que que foi? Foi. Ela é deputada. Ela é deputada? É, é a deputada Darcizinha da Loló. Ela foi eleita pelo movimento circense brasileiro. Ah. E vai ser indicada por você pra ministra da igualdade. Eu que... Eu que venho... Eu que venho a noveita, João. O que? Numa tacada só, você liquida a fatura. Olha lá. Ela é mulher, é negra, defende minoria. Entendi. E também sou lésbica. Eita porra. Quer mais diversidade que isso? Não. Parabéns. Estou me acostumando. Eu sinto mesmo a falta do meu filho aqui comigo. Ou logo você se ajeita e leva ele pra morar com você. Você é a nossa única deputada eleita, Amanda. Mas será a melhor. O nosso plano é o seguinte. Só um minuto, Marisa. Pois não? João? Quer dizer... Excelência? Pelo amor de Deus, Amanda. Fala baixo. Essa cidade aqui tem ouvidos. João, você pode ser o presidente, mas está invadindo a minha privacidade. Você tem um filho? Com quem? Não te interessa. O que você quer de mim, João? Eu não confio em ninguém nessa cidade, Amanda. Ninguém. Também. Seu histórico. Não, muito obrigado, viu? Mas em você eu confio. Que eu queria muito que você fizesse parte do meu governo. Ministra das Comunicações. Pelo menos você eu escolhi, né? João. Eu não posso aceitar. Vai aceitar sim. Sangue de Jesus tem poder. Vai de reto, meu irmão. Se é do bem que fica, se é do mal que vai se embora. Calma. Eu esqueci um negócio ligado aqui. Eu se ligo rapidinho. Puxa da porra. Esse negócio, eu fico impressionado com essa coisa. Vai que Deus puxa a conversa. A gente nunca sabe. Presidente. Opa. Quer jantar? Ih, ótimo. A gente foge naquele restaurante romance que eu te levei uma vez. Menos. Bem menos, João. Ok. Eu vou te levar num lugar diferente. Vai diferente. Safada. Não era pra falar isso, tá ok? É, mano. Eu vou te falar um negócio, hein? Sou o presidente da república. Tinha que te levar nos melhores restaurantes. Você é deputada, ganha mais do que eu. Tinha também me levado num restaurante bom. E no entanto, estamos aqui no alto de um prédio comendo comida chinesa. Você se arrependeu de ter se candidatado? Ó. Só descobri que eu não entendo nada de política. O verdadeiro talento é... esquema, propina, maracutaia. Eu me auto-enganei. Muita gente lá embaixo se auto-engana achando que o que eles fazem é política. João, eu aceito o convite. Obrigado. E como ministra das comunicações, eu posso dar uma dica? Claro. E isso, Amanda? Eu não tinha pensado nisso, não. Eu não tô pensando em nada, João. É? Eu queria isso. Ô, Amanda. O que você tá fazendo? Seja quem você é, João. As pessoas gostam de sinceridade. Entra naquele gabinete, enfrenta o Ivan Pires, dizem verdades, vai pras cabeças. Ele chefiou a sua campanha, mas o eleito é você. O povo ama você. Haja como presidente. Grande presidente, estamos aqui discutindo a secretaria. Eu não vou discutir porra nenhuma com você. Marcelo, por favor. O Marcelinho fica. O presidente da república sou eu, quem manda nessa porra aqui sou eu. O que você quer, João? Eu tenho aqui uma lista com grandes expoentes da sociedade pra indicar pra 20 ministérios. E também quero indicar todas as secretarias. A lei me garante isso. E o que fica pra mim? Você vai ser o chefe da Casa Civil e vai me ajudar a aprovar minhas reformas no Congresso. Por isso que eu fui eleito. Quero a minha reforma política. Deixa eu ver se eu entendi, João. Você vai derrubar 20 indicados meus. 20 políticos de carreira que ajudaram a nos eleger com dinheiro, confiança e apoio. E ainda quer que eu puxe o seu saco no Congresso. Com que moral eu vou fazer isso? Eis o desafio. Isso é política. Está bem, João. É meu dever te atender. Presidente. João, numa boa. Você está morto, cara. Estou não, Marcelinho. Estou mais vivo do que nunca. Agora ou vai ou racha. O meu governo começa agora. Eu sou a única esperança de salvação desse país, Marcelinho. E eu tenho certeza. Dessa vez a gente vai acertar. Eu sou a única esperança de salvação Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. Eu sou a única esperança de salvação do que nunca. A CIDADE NO BRASIL 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 O DELE DA CACETA Eu vou te falar uma coisa, amor A rola dele tem outro CEP Ele mora num CEP Se fosse Barra e Jacarepaguá Ele mora na Barra e rola em Jacarepaguá Partido político O pau é de esquerda Ele é de direita E depois o que te importa, hein, João? Ele já foi mesmo? Tu ia pedir uma foto Um nudes de rola Só cabe a rola O pau dele só cabe num 7 Plus Botar um iPhone 6 O pau não cabe Deixa eu te falar uma coisa Realmente eu não me importo, viu? Já tô tomando bolada nas costas Do país inteiro Que que é mais uma, menos uma Tô nem aí Aproveita de vidas Não, não, João João Oi, Marcelo João, a coisa tá feia Você precisa falar com os vampiros Falar o quê? Todos os jornais tão batendo em você Não dá Ele tem que entrar logo em campo Então... Então o quê? Então você vai sofrer um impeachment Pede uma porquê se eu não fiz nada João, entende uma vez por todas Você é político Você sempre fez alguma coisa E o pior é que ele sempre descobre Que coisa é essa Sua popularidade tá muito baixa, cara Um... Um assopro, um... Um pé-teleco e você cai Não vou falar com os vampiros Deixei a Amanda cuidando disso tudo Tomara que ainda dê tempo Quem é que tá pagando a mídia Pra bater tanto no João? Imagina, Amanda Ninguém tá pagando nada O país é que tá realmente uma bosta Não é possível que você não perceba E o João é realmente um incompetente Tá, eu sei Mas todos são Mas ele é o poder de plantão E a nossa missão é atacar o poder Ricardo, eu fui jornalista Eu sei como é que isso funciona Por que que de repente o impeachment virou pauta? Por que que ele vai acontecer? Isso é impossível O João não fez nada Há uma gravação circulando na praça Que vai derrubar a república Que gravação? Você vai saber em breve Fica de olho nos jornais de amanhã Fala, Jovels Amigão O que que manda, rapaz? O João Presidente Eu vim aqui Trazer aquela parada lá Nossa Lá Agradecimento pra você Né? Mas eu quero falar também O congresso tá jogando duro Mas nós tamo lá Eu tô mandando a paradinha lá Dele lá Pra agradar, né? Tem que manter isso aí Não, peraí Mas essa frase não é minha não Isso aí eu tô tendo um déjà-vu Alguém já falou isso Era minha voz mesmo? Bom, enfim Falar em paradinha Agora mostra aquela que você trouxe Essa aqui Eu cultivo lá na minha fazenda lá Nasce do cocô do gado Mas é bom demais isso aí Choveu, brotou É uma beleza Demorou Vou botar uma musiquinha Pra gente curtir É tudo bom mesmo, hein? Tem uma puxada que chegou a arder até os broncos Tá explicado agora porque eu não estava lembrando, né? Eu não sei quanto a vocês Mas eu vou pra casa decidir se eu me mato ou não Com licença Quer levar um pouquinho? Não, sobrou aí Tem uma perninha de grilo Só pra... Marcelinha, muito exagerado, né? João, acorda Ele tem razão Seu governo acabou Você recebeu um dos empresários mais picaretas do país Um criminoso Que deve 200 bilhões em empréstimos pro BNDES E ainda fumou maconha com ele, João Ih, maconha da boa Aquela que faz na água Aquela boquinha de curral Fica meio ressecada Não é o assunto que nós estávamos falando Mas você falando desse jeito Até parece que eu cometi um crime, irmã Mas é crime, João A sua popularidade está no chão Isso é o peteleco que faltava pra te derrubar Você vai sofrer um impeachment É muito bom Como é que esse cara chegou até você? Quem que te apresentou pra ele? Ivan? Ivan? João Que surpresa Ah, merda, Ivan! Você que me ligou, João Velson, não foi? Você que tá por trás disso tudo Você tá querendo me derrubar Eu não estou somente por trás disso, João Eu estou por trás de tudo Para te colocar e te derrubar Eu não precisava de você O povo me queria Agora você Você precisava de mim Reconhece este homem, João? Uma queda cisinha agora do lado Acho que eu conheço essa cara, sim Lembra de onde? Não Esse é o garotinho que você salvou na praia Por isso aquele bafo de cachaça Eu plantei o falso menino Eu mandei ele tirar a sua tornozeleira Eu soltei o Marcelinho da cadeia Eu comprei até 10% das urnas para você vencer no primeiro turno Se você é assim tão poderoso, por que você não se elege? Porque o segredo do diabo É nunca mostrar a própria cara Eu jamais venceria uma eleição Eu não tenho o seu carisma, João Mas eu sou mais inteligente Mais capaz Mais competente E conheço o sistema Não só conheço o sistema Não só conheço o sistema Eu criei o sistema Eu sou o sistema Estou na política há muito tempo Eu posso comprar quem eu quiser Quando eu quiser, quando eu quiser Depois do seu impeachment Eu assumo e você some E uma vez na presidência Não há poder nesse país Que me afaste daquela cadeira Ninguém Ninguém Me tira de lá Por que? Para quem você trabalha? Para o partido, João Todos nós trabalhamos para os nossos partidos O PLDB é uma empresa que precisa comprar, vender e lucrar como qualquer outra Sabe por que, João? Porque governantes passam Mas os partidos ficam Eu não devo fidelidade a você ou a qualquer outro idiota que se torne presidente de esquerda, direita, centro, não importa Ideologia É para imbecis e redes sociais Eu devo o meu dinheiro, o meu poder e a minha vida ao partido E o Brasil? Um país que coloca um corrupto assumido como você no poder, não merece nada de bom O Brasil que se foda Você está fora, João? Não, não estou, não O processo de impeachment tem que ser aprovado pelo presidente da Câmara E ele me apoia Você sabia que o presidente da Câmara mudou hoje? Que era exatamente ele que eu estava esperando quando você chegou? Não, não sabia, mas também não me interessa Até porque assim como eu, o presidente da Câmara é um representante do povo E ele vai ter que me respeitar Pode esquecer, João Depois de dois meses de entrada do processo do impeachment, chegou o grande dia da votação 48% deseja o impeachment contra 52% que acham que o presidente João Ernesto deve continuar Nas ruas a polarização é clara Impeachment não é golpe, o que estamos vendo é a democracia João Ernesto ganhou uma eleição fraudada Enganou o país, seus eleitores Fora, queridão, você não conquistou o nosso coração Olha aqui, João Olha aqui, João, nem tudo está perdido não, viu? Para rolar o impeachment, eles precisam de dois terços dos deputados E eles já tem 340 votos aqui pelas minhas contas Fora a abstenção que não dá pra gente calcular, né? Ou seja, com mais 3 votos, você escapa, João Olha aí, hein? 3 dá pra chegar, Marcelinho Sem ninguém te trair, é claro O que é o negócio? Ô, Amanda João, eu estou me demitindo do cargo de ministra Ha! Veja a minha expressão se estou surpreso Veja se esperava algo diferente de ti, criatura maligna É! Sabia que tu irias me trair, ó víbora Por trás deste rostinho de princesa Gata, gostosa, sim, botaria no fundo do avião Vinha comendo desde o piloto pra ganhar tempo, botaria Mas sabia que você não ia me enrolar neste seu carro a céu de mentiras Não embarcarei, não Jamais Você é tal qual uma bruxa Com seu caldeirão Que quer o quê? Me apunhalar pelas costas Uma chicotada até gostaria As tabas na cara falando Vem, meu negão Eu gostaria Mas você me apunhalou pelas costas Me deixou como uma vítima sangrenta no chão Com um pouquinho de tesão, que eu corto uma surra de vez em quando Mas me deixou no chão Salomé! Sabe quem és tu? Quem és tu? Salomé! Tem a minha cabeça numa bandeja Isso que tu queres? Traidora sem caráter João É um procedimento Eu me desliguei pra voltar a ser deputada e votar a seu favor no Congresso Sena Eu tô me interpretando Daria um ator maravilhoso, desculpinha João, agora só faltam dois votos, vamos nessa gente Marcelinho você fica Que deselegante falar assim com Marcelinho Você confia nele, João? Até hoje a gente não sabe quem fez aquela gravação da sua conversa com Jovelson Você tá me acusando, é isso? Calma, peraí, calma Ele magoa muito, deixa eu conversar aqui Tivemos problemas no passado? Tivemos, mas fizemos o quê? Um ADR, tomamos um negócio Ficamos malucão e tal, não sei o quê Rolou um negócio de um tiracamisa Tentou dar uma palpada, por quê? Quando ele bebe, ele sente um coceiralho Que é aquela coceirinha pra quem gosta do quê? Enfim, a Rima já diz tudo Mas agora a gente tá tipo, entendeu? Jancelo Não é não, Marcelinho? Fechamento, tem uma parada aqui Tem um negócio aqui, são os tempos Isso aqui é um gravador? Então, não é o que vocês tão pensando Salome! Queres minha cabeça numa bandeja? Sinceramente, Marcelinho Eu achei que você era meu amigo Foi um tema pra me dizer não? E não adianta gritar! Cala sua boca! Não aguento mais ouvir sua voz Vamos para Desmarque, ninguém entra e ninguém sai João, a sessão de impeachment começa em dez minutos Pela minha mulher Pela minha mulher Pela minha filha Pelos meus sobrinhos Pelos meus patrinhos Pelo meu tio Pela minha tia Pela minha avó Pela minha família Por essa pátria Por esse Brasil Por Deus Por Jesus Pelo... Pelo hospital que eu nasci Pelo... Pô... Esqueci no que eu ia votar Os dois deputados que a gente precisa convencer não tão no congresso Eles tão nas abstenções E quem são eles? Um deles é o palhaço Pororoca Pororoca se elegeu? Sim, mas pega leve com ele Nós precisamos convencê-lo E é por isso que você precisa falar com ele Pessoalmente Como é que convence palhaço, gente? Fala de respeito, sou presidente da república Ei palhaço! Porra, que mico, hein? Olá, criançada encapetada! Oi! Que é esse, meu amigo? Faça sinal, rapaz Liga a palavra doce para nossos amiguinhos Doce? Goiabada Marmelada Doce de coco Você não gosta de palhaço? Acho ser engraçado Descabelar o palhaço Grande Palhaço Pororoca Como vai? Vá se fuder! Oi, bonequinho Tudo bem com você? Oi, é o caralho! Meu nome é Biro Biro E odeio você Ok Eu gostaria de conversar com o Pororoca Não vai falar? Você é um traidor Mas o que que eu fiz? Você não aprovou o projeto de lei 3889.5 que ele criou para proteger os bonequeiros Você o fez esperar cinco horas no palácio e não recebeu Seu merda! Você me desculpa, viu, o Biro Biro? É... Foi mal Hoje é a festa do neto dele Ele quer que você, o congresso e o impeachment vão tudo pro inferno Todo mundo junto Não, não, peraí Peraí Peraí, ô, o Pororoca É uma situação desagradável Discutindo com o boneco do palhaço Sem o voto dele Sem chance Ok Criançada, é o seguinte Agora nós vamos fazer o número musical Música? Eu adoro música! Olha, o presidente! E agora o tio João veio aqui pra pedir um favor pro vovô Pororoca Pra ele votar pra Minivar do impeachment Quebra essa aí, vovô Pororoca Sai daqui, seu bosta Bosta? Ih! E aí, peruí, me responde uma coisa Você sabe qual é a diferença entre um pinico e uma panela de pressão? Não Não sabe? Então não me convida pra jantar na sua casa Adoraram, um a zero pro João Ô, João Oi Pra correr de carro Você prefere uma rua reta ou torta? Uma rua reta ou uma rua torta? O que será que eu prefiro? Ah, já sei! Eu prefiro a torta! Então toma! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Nossa patada! João! O que aconteceu? Nem queira saber, vamos embora porque eu perdi minha viagem, tá? Presidente! Que? Eu só queria dizer um obrigado. Obrigado por quê? Meu neto não ri desde quando minha filha faleceu, ano passado. Eu vou vestir meu terno e vou para o Congresso. Pode contar com o meu voto. Obrigado. Dóris, palhaço pororoca. Eu ri dele. Tira a mão. E é por isso que eu voto 100! Por enquanto, dos 513 deputados, já votaram 248. Não há registro de abstenções e apenas uma ausência registrada por enquanto, Ricardo. Ah, é? E quem está ausente? O deputado Wenceslau Guimarães, irmão do Bartolomeu Guimarães. Eles foram assessores do Getúlio. Porra, e está vivo ainda, gente? Médio. Ele tem 101 anos. Ah, caminhada. Deputado é com surdez, que Deus chama e não escuta o chamado. Isso é o tipo de velho que já não pode mais abrir a geladeira no escuro, que vem aquela luz lá de dentro e o espirito acha que é para seguir. Se der uma espreguiçada forte, Deus puxa. É que Deus perdeu na multidão, rapaz. Depois que inventaram vaga para idoso e viagra, os velhos não estão mais morrendo. Porque eles param pertinho do shopping, andam há pouco, entram lá e compram remédio, uma cacete. E tem viagra, eles acham tudo que é... Eu estou precisando tomar o meu remédio. Tá? Ih, amando. Deu ruim. Chegamos tarde, já fez o passamento, morreu. O relatório do hospital diz que ele está vivo. Não, pode conferir, está errado. Conheço. Vi muito morto na vida isso aqui, ó. Foi de vala já. Já se inzentou. Perdeu a cor, já está, já está murchandinho assim, ó. Está parecendo maracujazinho de gaveta. Isso aqui foi embora feliz. Você viu que o semblante é leve, não está com aquele semblante carregado. Morreu sem dor. Aqui, ó. Para, 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 para. Foi de vala. Não pode gritar aqui. Foi, foi. Liga para a família, se conhece, manda escovar o terno preto, que já está na hora, já. Que hora sai o féretro? Isso aí, se espirrar, Deus lembra e leva. João, controle! Pera aí, pera aí. Pera aí. Desculpa, aconteceu. Não sei o que houve. Pera aí, pera aí, pera aí, que eu já sei como é que faz aqui. Tem que dar a descaída aqui, no negócio. Ih, rapaz, estou no olhar de alegria aqui, que eu estou sentindo aqui. Pronto, já resolvi a parada. Ah, meu pai, é... Pera aí. Pera aí. Quem é? É Deus. Eu estou no paraíso, porque... Eu estou vendo um anjo. Já acordou safadinho, velho. Deputado. E deputado? Porra, fodeu. Não lembra nem quem é deputado. Vamos embora, vamos embora, que ele não dá. João, ele é a nossa última chance. Ah, né? Sim, o senhor é deputado. E tem uma visita ilustre para o senhor. João Ernesto. Ah, lá aí, Cocum. Tranquilo. Deixa eu falar uma coisa com o senhor, deputado Benceslau. Estou precisando que sua pessoa vá até a Câmara para votar contra o meu impeachment. É, então eu preciso que eu sou levante, soante e, de preferência, não venha a óbito. Não morra no caminho. Deixa para depois, né? Meu filho, eu não tenho rim. Eu só tenho um pulmão. Há três meses que eu não piso do chão. Não fui nem ao enterro da minha mulher. Como é que você quer que eu vá a uma réle de votação na Câmara? Nós levamos o senhor. Eu carrego o senhor no colo, se for preciso. E ela está se ensutiando. Pega meu terno no armário. Aí, eu até dei uma valorizada. Desculpa, eu vi sem querer. Eu vou lá buscar. João, a gente precisa correr. O deputado vai ser chamado daqui a pouco pelo partido dele. Acelera aí, meu chapa. Para onde nós vamos? Estamos indo para a Câmara, deputado. Esqueceu? Que, que, que Câmara? Oh, meu Deus. Tem Alzheimer, né? João, ele tem sim. E problemas cardíacos também. Quem está com problema sou eu aqui. Deputado, o senhor só tem que dizer que é contra o impeachment. O senhor chega lá e diz não. Certo? Me dá um beijo. A parada é contigo aí. Eu já beijei o anão que eu tinha que beijar. Cada um com a sua cruz, viu? O resultado das urnas é soberano. Eu estou aqui representando o povo brasileiro, meu trabalho e minha classe. Porque o palhaço faz parte do povo, mas o povo não merece ser feito de palhaço. Por isso, seu presidente, o meu voto é não. É isso aí. Bota pra foder. Vem rápido, seu vencedor. Vamos lá, rapidinho. Não vai esquecer, hein? Tem que votar não na hora lá, tá? Não. Eu vou dizer sim. Não. Vai dizer não. Pelo amor de Deus, é não. Não grita comigo que eu vivo nervoso. Eu também tô nervoso. O que é isso, gente? O que é isso? Não! Não empacota, não. Volta primeiro, meu Deus. Agora chamamos ao microfone o deputado Veservlau Guimarães. Acorda! 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 Que foi? Todo carro presidencial tem um desfibrilador. Boa, Wanda. Boa. Vou pegar. Eita porra, que beleta. Tamo em Brasília. Vamos dar um desconto? Mal errada. O deputado Veservlau Guimarães está aí? E vamos lá. Chega. Igual nos firme, é que a gente faz. Vou fazer igualzinho. Cria! Eita porra. Cria! Porra, não viu me dar certo? Ele faz aqui, eu vou lembrar. Eita porra! Eita. Dá um visãozinho. Não é hora pra isso, eu sei. Eu vou tentar do meu jeito, tá? Vai de novo. Hoje eu cura até de fundo, sentiu, né? Olha o que tu tá perdendo, Amandinha. Tá, vamos lá, vamos lá, que a gente tá sentindo. Só nós aqui, vai dar... Essa é a última vez. O deputado Venceslau Guimarães está aí. O que é mesmo que eu tenho que dizer? Diga não, deputado. Meu voto é... Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. O impeachment será decidido por apenas um voto. É a primeira vez na história que isso acontece. E será simbólico, Karina. O voto será da minha amiga Amanda Pinheiro, grande jornalista, filha do sindicalista Vladimir Pinheiro. E todo mundo sabe em quem ela irá votar. E a pergunta é, quem de fato tem as rédeas do governo? O novo presidente do Congresso, ele sempre criticou duramente o João Ernesto. Você acha que ele vai perder a oportunidade de derrubar o seu oponente para fazer alguma coisa em benefício do país? Está bem. Quanto você quer? É, Ricardo. Pelo visto, o João Ernesto escapou da degola no último minuto. Você ouviu isso, João? Vai lá, Amanda. Vamos mudar esse país. Minas de energia. E mais quatro secretarias. Está bem. Me garanta o impeachment e a gente conversa. Estamos juntos? Sempre. Amanda. Você viu, Marisa? O PMH vai começar com o pé direito. Eu preciso correr. Amanda, o nosso partido determinou que apoia o impeachment. O quê? O que mudou? O voto me neva, muda tudo. Siga a determinação do partido. O seu voto é sim pelo impeachment. O que o Ivan Pires te ofereceu? O ministério? Minas e energia? Amanda, o PMH não pode ficar esperando 20 anos pela mudança. O João pode nos ajudar muito mais. O João... O João está morto politicamente. Metade do país o apoia. E a outra metade quer ver ele pelas costas. A diferença faz agradar uma metade ou outra. Eu não vou mudar meu voto. Amanda, você sabe como você foi eleita? Você sabe quanto custou a sua campanha? Você sabe quanto dinheiro o seu pai desviou quando foi presidente do sindicato? Isso é mentira. Eu sei. Mas pode ser verdade a hora que eles quiserem. Você não tem ideia de com quem você está se metendo, Amanda. Não queira ser maior do que você é, Amanda. A deputada Amanda Pires está na hora do seu voto. Por favor, não pareça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não tem ideia de com quem você está se metendo. O João está morto politicamente. Você sabe quanto custou a sua campanha? A emocionada é ela, Laura. Você sabe como você foi eleita? Você sabe quanto dinheiro o seu pai desviou quando foi presidente do sindicato? Vamos lá, Amanda. Qual é o seu voto? João vai ou fica? Eu não entendo nada de política. Meu verdadeiro talento é para esquema, propina, maracutaia. Você tem um filho? Com quem? Fala logo. Não queira ser maior do que você. Eu voto sim pelo imposto. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu não quero agradecer. Amém. João. Eu escrevi o seu último discurso. É uma ideia... Não precisa. Eu já sei o que eu vou dizer. Um dia você vai me entender, João. Eu já entendi. Esqueceu que eu tô na política há muito mais tempo que você? Então por que você tá assim comigo? Quem é o pai do teu filho? Você tá pensando nisso? Existe alguma coisa mais séria do que isso? Você acha que... Brasil... Presidência, política... Mais importante pra mim do que saber que... Eu tenho um filho com você? Devia. Você afeta a vida de milhões de pessoas. As pessoas sabem o que fazem da vida delas. Na hora da gente cuidar da nossa. Tô pronto, presidente. Obrigado. E agora se você me dá licença, eu preciso me despedir de 200 milhões de brasileiros. Ah... Nosso filho é lindo. Ou sua mãe. Obrigado. Tudo bem. Povo brasileiro. Meus amigos. Eu prometo que eu serei breve. Eu tentei ser um político honesto. Tentei. Não consegui. Eu tentei fazer uma reforma política nesse país. Não consegui. Tentei fazer esse país andar pra frente. Também não consegui. Mas eu sinto dentro de mim que eu fiz o meu melhor. Eu assumo meus erros. Assumo... Que faltou-me competência. Assumo que faltou-me capacidade. E assumo também... Que faltou-me talento. Pra ser o líder de vocês. Eu assumo meus erros. Reafirmo aqui... Que o impeachment... É um processo que merece ser respeitado. O que aconteceu nesse país não foi um golpe. Eu não tô acreditando... No que eu tô vendo aqui. Fui democracia. Mas é um amador. Eu quero retomar minha vida... Sabendo que eu... Ai, eu vou cair! Ai, que merda! Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera. Na semana passada... O meu filho me falou uma coisa... Que eu jamais vou esquecer. Pai, você resolveu dar uma chance a esse país. Por que eu não posso fazer o mesmo? Não existe honestidade sem humildade. Sem o reconhecimento do erro. Não acredite em políticos que não assumem suas falhas. O Brasil merece paz... E um governo competente. Ninguém é obrigado a acertar o tempo todo. Eu tentei e falhei. Se há algo mais honesto do que isso... Eu desconheço. Meu medo não é o Brasil que insiste em não sair do passado. Ou do nosso presente eternamente em crise. Eu temo pelo nosso futuro. Mas eu sei que vocês... Aprenderão... E saberão cuidar desse país melhor do que vem fazendo. Escolham melhor seus líderes. Obrigado. Você foi o presidente? Foi. Quem é que te contou? A mamãe. É legal ser presidente. Você quer saber mesmo? Eu quero saber muito. Eu sou muito curioso. Me conta. Tá bom. Então vem comigo. Vem comigo que eu vou te contar... O que aconteceu de verdade nesse país. Uma vez a presidente muito mal. Uma vez a presidente muito mal. E foi aqui. Exatamente nesse mesmo lugar que há muitos anos atrás... O meu pai me ensinou de forma errada a ter esperança no Brasil. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois eu vou te dizer. O Brasil voltou errado em 2018. Voltou a errar em 2022. Em 2026 fizemos uma cagada tão grande que teve outro impeachment. Em 2030 finalmente elegemos um assassino. Em 2034 colocamos um robô. Mas não adiantou. Ele também roubou. Em 2038 tentamos o parlamentarismo. Claro que não deu certo. Em 2042 elegemos um clone do Sarney. E adivinha só. Roubou também. Até que em 2046 elegemos um candidato de extrema direita. Que prometeu consertar tudo. E ele consertou? Não meus queridos. Tem coisas que não tem conserto. O Brasil não tem mais conserto. Nossos políticos acabaram com o nosso país. Por causa deles. É que nós chegamos a isso. O que é aquilo? É que nós temos os bois. Não! Nossos políticos acabaram com tudo. Eles destruíram tudo. Não! Não! Não, 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 mãe. Um pesadelinho aqui, um pesa... Olá, graças a Deus. Pode contar comigo, viu, João? O que o pessoal tá fazendo aqui? Acabei de sair de um pesadelo, senhor. O que você acha? Sistematicamente, eu sinto a vice. Nem fude! Se eleito for, vai ter bolsa pra todo mundo!